Olá pessoal, meu nome é Rogério Rosa, sou professor da Universidade do Estado de Santa Catarina e junto com a Junielle Rabello de Almeida sou um dos organizadores do livro História Pública em Movimento que tenho o prazer de comentar com vocês nessa noite de lançamento. O livro nasceu de uma experiência de um seminário que nós realizamos em fevereiro de 2021, um seminário que aconteceu nesse contexto da Covid-19, da pandemia, portanto ele aconteceu inteiramente de forma remota, que já foi um desafio e que também vocês vão verificar que de alguma forma ele expressa na sua organização, na sua estrutura, essa atmosfera de ter sido um evento coletivo, organizado de forma remota e construído com a participação de muitos sujeitos. O livro tem a estrutura, como a Junielle falou, de dez capítulos, e uma das peculiaridades desses capítulos é que eles foram escritos por muitas pessoas. Para nós, na nossa área de história, é comum a gente pensar um capítulo autoral, totalmente individual, quando muito compartilhado com mais um colega, mas como ele foi motivado por perguntas de incentivo à discussão, nós decidimos inovar na estrutura da organização do texto. Portanto, essas perguntas motivadoras, cada uma delas, como a Junielle mencionou, deu origem a um capítulo que foi construído por várias pessoas. Nós temos aproximadamente 50 autores nesse livro, sendo que em alguns capítulos, um capítulo pode ter até dez autores. e autores, historiadores e historiadoras de todo o Brasil, de norte a sul do Brasil. Pessoas que estão envolvidas com a construção de projetos que se identificam, que eles identificam como projetos de história pública. Então, uma das singularidades desse livro está, além dos temas importantes que foram abordados, como a Junielle listou para muitos de vocês, para todos nós, também tem essa peculiaridade dessa constituição de livros, de textos curtos, produzidos por vários colegas, que também nem sempre convergiam nas suas respostas. Isso é outra riqueza da história pública, de uma história pública diversa, de uma história pública plural que nós desejamos, junto à rede brasileira de história pública. Porque cada colega, num grupo de discussão, apresentavam as suas ideias, por exemplo, sobre a discussão da história pública no combate aos negacionismos. Então, a gente ouvia as posições de colegas de diversas regiões do Brasil. Isso que, a partir das suas perspectivas teóricas, dos seus posicionamentos políticos, da sua formação se posicionaram acerca dessa questão e de muitas outras que nós propomos para essa discussão. Também achamos muito importante não deixar passar a discussão sobre o contexto da pandemia. Ela vai se fazer presente em praticamente todos os capítulos, desde as discussões sobre a exclusão digital num país marcado por fortes desigualdades sociais, que vai aparecer nos capítulos diretamente relacionados à história digital, mas também, e aí com um recorte muito importante, nos depoimentos dos professores e professoras da rede básica de ensino público em todo o Brasil. Nós tivemos depoimentos de pessoas, de professores e de professoras, de todas as regiões do Brasil. Tivemos o cuidado de buscar, a partir da experiência anterior, com o ProfCast, que é um podcast do mestrado profissional ensino de história, buscar colegas que estavam atuando e que estão atuando na sala de aula em diversas regiões do nosso país. Então, como eu disse, é um livro com mais de 50 autores. E isso é muito rico, porque vocês vão encontrar perspectivas diversas, vocês vão encontrar posicionamentos diversos. E também vão se surpreender, eu espero, com a riqueza e a diversidade de projetos que estão sendo desenvolvidos no Brasil. E uma outra peculiaridade dessa publicação é que, ao fim, nós fizemos um pequeno levantamento de laboratórios, de quantos laboratórios de história pública, ou laboratórios, núcleos, ou projetos de pesquisa voltados à história pública, nós temos no Brasil. Nós conseguimos listar mais de 30 projetos e ali nós colocamos o nome do projeto, um pequeno resumo, a data da criação do laboratório, do núcleo ou do projeto, quem coordena, o contato, sendo o site ou nas redes sociais, para quem quiser conhecer. E foi muito surpreendente, porque vocês vão encontrar laboratórios e temas ligados à história da música, à história operária, à história digital, à história LGBTQI+, à história urbana, à histórias ligadas a patrimônio, à história oral. Enfim, são projetos muito ricos, com laboratórios ali especificados, uma pequena cartografia de laboratórios, desde regiões, por exemplo, laboratórios em Diamantina, em Minas Gerais, em Quixadá, no Ceará, laboratórios também em Alfenas, em Minas Gerais, em Niterói, em Campo Mourão, em União da Vitória, que são estados do Paraná, em Florianópolis, em Campinas, em Belo Horizonte, em Joinville, no estado do interior do estado de Santa Catarina, em Macapá, enfim. Isso tudo para mostrar para vocês também como nós temos, desde o primeiro momento da criação, do primeiro curso de introdução à história pública, o quanto a história pública ganhou espaço, e tem ganhado espaço, e conquistado espaço, em diversas instituições, em diversos projetos. Óbvio que essa cartografia de laboratórios, núcleos e projetos em desenvolvimento não esgota, de forma alguma, projetos que estão em desenvolvimento no Brasil. Temos muitos outros. Mas ele já nos dá um pequeno índice de onde eles estão, quem está organizando, em que instituição, e fortalece bastante essa conexão de uma história pública que está sendo feita da universidade com a comunidade. O que ajuda a gente a repensar um pouco esses chavões de que a universidade está encastelada nos seus muros, não dialoga com a comunidade. Eu penso que esses projetos, esses laboratórios, alguns com pesquisas e com propostas há mais de décadas em desenvolvimento, nos ajudam a refletir sobre os itinerários e as propostas, e ao mesmo tempo a potência da história pública no contexto em que nós vivemos. Portanto, reforço aqui o convite para todos e todas conhecerem esse livro, conhecer essa publicação, se aproximar das propostas da história pública e estar conosco, celebrando mais esse projeto que eu tive o grande prazer de estar junto. Quero destacar aqui também a importância do projeto do Laboratório de Imagem e Som da Universidade do Estado de Santa Catarina, que tem feito as edições dos vídeos, a importância da editora Letra e Voz na divulgação da história pública no Brasil. O Juniel já falou sobre isso e eu quero reforçar, especialmente na presença do nosso colega e amigo, grande intelectual, que é o Ricardo Santiago. e, enfim, deixar esse convite para que todos e todas e todos possam conhecer o livro História Pública em Movimento. Um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto